Me dá o Divino Rufino agora ao vivo aqui no Balanço Geral. Nós tivemos aqui, o Divino está todo e todo ali, né? Nós tivemos maionese, o que mais? Maionese, bife, arroz, feijão tropeiro, já fizemos... Agora, qual é o ingrediente dessa semana? No meu quadro é top, né? Ninguém fala assim, uma salada maravilhosa, né? Uma salada gostosa, aquela coisa toda, né? Ninguém fala disso, né? Mas, eu quero saber, qual é o ingrediente dessa semana? Divino Rufino, conta pra gente. Um pouquinho mais de mussarela, por favor. Pois é, Aloares, estou aqui montando o meu macarrão, porque o desafio dessa semana do meu prato é top, é o macarrão. Entramos na quinta semana do filho mais novo do Top Chef Brasil, e o Osmar já está preparando ali, ó. Já está mexendo ali o milho, palmito, bacon, o que mais que eu coloquei? E tomate, eu nem lembro, Aloares. Mas já está ficando pronto aqui já o macarrão, a gente sabe que macarrão é um prato rápido, quero azeitona não. Obrigado, Osmar. Ó, quero falar com o pessoal de casa. Você aí que faz um macarrão que é top, aquela macarronada, aquele macarrão, me disseram que não pode ser lasanha, hein? Senão aí é concorrência desleal. Mas você que faz um macarrão respeitável e quer participar do nosso desafio, é só mandar um WhatsApp para o 982-22-0016. 982-22-0016. Na quarta e na quinta-feira nós vamos almoçar na sua casa. E aí eu vou escolher quem é o dono ou a dona do melhor macarrão. Resultado, a gente vai dar no intervalo do Top Chef Brasil na quinta-feira, a partir das 10h45 da noite. E aí o vencedor vai levar para casa um presente exclusivo do nosso programa. Você então que faz um macarrão que é top, se inscreva, começa a mensagem com Meu Prato é Top. Você precisa escrever isso no topo da mensagem para a produção conseguir localizar a sua mensagem. A gente recebe muita mensagem todos os dias. Então começa com Meu Prato é Top, coloca o seu nome, o bairro onde você mora, e fala sobre o seu macarrão. Quais ingredientes vão no seu macarrão? Por que o seu macarrão é gostoso? Conta um pouquinho da sua história, alguma curiosidade. Chama a atenção da nossa produção que o Divinão vai almoçar na sua casa, vai provar seu macarrão, e se ele for top mesmo, você vai vencer o desafio. Vai levar esse presente do programa e vai passar no intervalo do Top Chef Brasil, tirando onda como dono ou a dona do melhor macarrão de Goiânia e região metropolitana. Tá aí o desafio feito, hein, Oloares? As pessoas já podem se inscrever. E o macarrão tá ficando pronto aqui, eu tô na expectativa. O Divino, é, ontem... Quero um molho bolognese. Olha aí, o Divino é o seguinte, depois você tenta descobrir com ele qual a combinação mais inusitada. Ontem o Camilo, meu amigo, ele fez lá pra gente, é, é, anteonta, aliás. Foi bacon com camarão, o macarrão com bacon e camarão. Uma combinação que aparentemente eu nunca tinha experimentado, né? Mas ficou muito bom. Qual a combinação mais estranha que já pediram pra ele aí? Oloares, inclusive aqui tem a opção do camarão, viu? Eu não coloquei porque eu não sou muito fã, não. Mas se eu te perguntar, Osmar, qual que é a combinação mais inusitada que o pessoal pede aqui pra você? O pessoal pede mais bacon, calabresa, camarão e carne seca. É o prato que mais sai aqui do Top de Linha. Tem algum ingrediente diferentão, assim, que já pediram e você não tinha disposição aí? Que não combina com o macarrão, na sua opinião? O rapaz pediu o macarrão integral, né? Aí eu acho que não combina. Foi o único prato insitado que eu achei que não combina. Pediu o macarrão integral, Oloares? Deve ser alguém da academia, eu, pessoal fitness. E não tinha. A gente quer um macarrão, é gordo mesmo, macarrão gostoso. Daqui a pouquinho eu vou provar. Tá feito o desafio aí então, hein, Oloares? Ó, então você que prepara um macarrão gostoso, não pode ser lasanha. Vigiene, tem que ser macarrão, não pode ser lasanha, porque aí desconfigura um pouco o macarrão, né? Você faz uma massa gostosa, um macarrão, alguma coisa diferentona aí, ó. Manda para o nosso WhatsApp, colocando a primeira frase, é meu prato é top. Você vai falar do seu macarrão e o Divinão pode aí escolher você. Obrigado, Divino. Olha, macarrão tudo de bom, né? Aliás, combina com tudo, toda hora, é bom demais da conta. Manda pra gente e o Divinão vai aí mostrar como é o seu macarrão, tá bom? Eu vou falar do seu macarrão.